Eu no Carnaval, filho, no Carnaval, não nos professores do Carnaval, fiz aqui uma promessa. Estes meninos vinham aqui apresentar um bailinho. Bom dia, todos. Temos aqui um bailinho. Sim, que vai ser, mas vamos gostar. Aplausos Eu tenho mais três a vou gostar, com o assunto, é desinfetados, o autor do assunto, o grupo, autor da música, arranjos musicais, Flávia Rocha, autor das cartigas, o grupo. Tem em condação aproximadamente 25 minutos. Obrigado. Aplausos 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 Com a alegria de estar com vocês, dois anos sem cá passar, trago abraços para ti e os que me ficaram a morrar, venho-te entregar agora aqui. Terceira dama encantada, sai à rua a dançar, colcha de linho bordada, de verde pintada no meio do mar, festiva na muradeira, com soldar de olhos cantou, bravos pezinho na reira, oh meu bem terceira, assim Deus te criou. Aplausos O carnaval da terceira já não para descansar, e foi tempo a alegria, calabins no seu luar, agora é desta maneira, e se a oranga quis ficar, leva-lhe a graça de sinheira. Aplausos Nos ditados, os antigos não se costumam enganar. A água volta sempre aos seus caminhos. E claro que o carnaval também tinha que voltar. E nós cinco mais três não podemos voltar para vocês navegarmos aqui sozinhos. Aplausos 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 Mas toda vez dilde, não é só saber fazer, viver, poder, viver. A gente, agora, está à rima, na altura, entra a chorar, ah, é, todos mascarados, como é que do que ia acontecer? E eles diziam que a vacina é para nos chorar, podia levar até 10 anos para se fazer. Era um suplemento desumano, útero. Essa vozinha e eu vou lá. Olha, foi bem, ficou um ponta no ônibus. Pronto, já me apostava, já ninguém a queria levar. Mas o velho queria o certificado. Só quem fosse o vaso é que podia ter a máscara, sair de casa e viajar. Olha, foi entusídeo e ele aparecia dois nunca. Logo, ele era a frente a mais casa. Ele era a frente a mais casa e viajar. Em um momento, nós temos que fazer o chegado. Ele fosse um dos outros. Tem que ter uma outra. Eu não posso. O que é que é que é uma coisa. Ainda temos que ter uma coisa. Sem знаешь. Seja que há uma situação, sem você ter um teste ao mesmo tempo. E com isso sempre vai fazer o seu teste semanal. E as mochas de fazenda? Isso é que foi sofrer. Sem marchas para vestir, elas iam ficando mal. Olha, foi ilhares de pispar as máscaras que eles andaram a vender. Mas vestir as botas é verdade para irem ao Got Talent de Portugal. Aquelas mulheres de fada lá muito bem vestidas. Com aquelas sagas muito grandes e coloridas. Devo para as voltinhas da praia para cada um dos empregados querendo. Era sempre uma roupa diferente. Cada vez que a lógica toma muito ninguém me conta que estou fazendo. Quando o telé é móvel de fada é um teste para fazer. A porta do cu apertada é um susto de morrer. Quando o povo não é de grava. Ai, canto a larga, irmã, com o homem. Até o olho da grava. Até o olho da grava. E a perna fica a patroeta. Tarei que o pranique se mexerá. E ninguém chegou a saber. O que é minder e pular? Agora, o que nós temos lá? Porque nós não temos mais místicos entre nós. É impossível, nem mesmo. Porque nós falamos de umauppression para que o Rogério ganha a Boxuá. O que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Por favor. Mas nós podemos fazer a conversa que nós não soubora. que escoava por dia 3 ou 4 vezes. E esta é a turma para tudo, estava com 3 ou 4 vezes. Mas porque é que eu sofro uma máscara dessa maneira? touro no foul. E esta é a turma que se engorda nada a seguir juntos. Mas ela esta gostoso e amarela, isto deve ter ido para muito pois, ela pode ter que limpar o outro pão na cama. Olha, vamos lá, veja-me-os... O lavador também pescoava... Claro, o lavador também pescoava lá e você encontro uma mascarina. Quando uma mulher se quer de matar ou adota um devôito a levar uma janela da gavinha. Infelizmente também nesses anos muita gente faleceu e isso tem que ter nada a ver com uma pandemia. Mas isso também toda a vida aconteceu. Pois claro que todos nós temos a nossa hora e o nosso dia. Mas para a família é de desconforte não poder ter ninguém de Femenal a acompanhar. Só falta o Fante e a Alope para a minha covenção gerada. Aquessas leis eram proibições quase sem sentido. Não se pediu ao hospital, à Femenal e nem ao cemitério para mover. Já agora tive de proibir um monte de mulher. E casamentos? Também houve muitos casamentos marcados Sempre cantaram o casamento Pedindo trezentos ou quatrocentos com o federal Estou-vos já soltado aqui dentro Gostei que está a mais separar Quero comprar um rosa por aí Ora lá foram os meus futeados Meios e verminentes Quais convuídos e desconvederam Ora isso para quem não gosta de casamentos Deixem-se até ficar com o Tony Foi menos uma oferta de treinar E porquê os novos também custoar Foi mais uns novos que o outro é Contado a muita propaganda Mas também houve casamentos adiados Que tiveram de desmarcar Que no confinamento deverem custoar Quintinhos de agarrados e só para conselhar Mas muitos na tarde preparados E deram ele ficar cansado Uns até deram brigada Porque ela só queria pôr em ladados Não sabia que tinha Eu tinha sempre os peixes mal lavados Era um chalé de matar Ou eles ficaram refiados Em bancos de casados E a doença E hoje dizia que Para a doença Que não tinha sabedoria Não sabia que tinha Que não tinha que ser Não é que tinha quedado Não tinha medo Não tinha medo Mas tinha que ficar E aí Depois da doença E aí A nossa população precisa de aumentar. Ah, se isto tivesse sido antigamente. Era muito diferente. Não havia televisão, nem internet lá de trás. Eles não pensavam duas vezes. Aqui de nove e nove meses, a mulher tinha um rapaz. E de vocês já? Antigamente havia mulher que não era de brinquear. Era um rapaz na barrilha e o trocou. Aqui não tinha que falhar. Era uma galinhas a descascar. Começou-se depois de casar, há uma equipe de futebol. Nem havia casa que dava uma equipe de futebol se enxumeu. Eles passavam necessidades para fazer uma alegria. Também tinha uma equipe que tinha um outro jogador, que era filho de palo da freguesia. Mundo doente internado, que morreu a pandemia. Não era lá visitado. A família nunca ouvia se cará havia trocou. E o cachorro não sabia. Tinha um a ser colado. E outro na fotografia. E o dali estava enterrado. Já em outra freguesia. desculpa a ser colado. E a vida era muito boita ao gargalo. Ai, gente, nessas festas das freques Índias! E nas Torelas todos duas! Veja, mas dá bom intervalo! Uma das festas que deu artistas de fama, que vinham de fora com milhares desde que era assim, cantava-lhe a louro e pôs peixões de ferroa, vinha a pesquisa o dinheiro jogar Santo Francisco Branco. Mas, mas só vocês, porque Francisco Branco não se deixem ganar. Não! Aquele, aquele cantador ouve. Eles gostam, mas ele havia lido guerra até nos setos novos. E nas festas da praia, que toda a gente falou mal, que a cabra tirou as taxas do clube naval e os dois passam a ver quem lhe olhou. Muito mais espaço naquela hierba bem custada. EENCE, era a pasta que manda a carnaval o pior... O pior é que ao fim das festas da mãe chegou-o, e isto foi ali que se veio. Para trás fica sempre os maus canholes e as cadeiras. Normalmente com ao fim fica ela a mulher. Já a aparcia e a baga de palma da casa do Come é uma loma, até as cadeiras. Agora também só se eu falar que eles querem fechear a praia do trono. É, mas então se elas querem fechear-se, só fazem cansar o meu e o Mariel. Dizem que a praia está muito individual. Agora não há dinheiro para nada. Querem a botar a despesa. Até os rois que vim de graça a cantar, mas criam o botão. Quais bretos faltou. E da pia para a missa. Mas olha vocês, que cortai com o bar nunca é cedo nem é tarde. E eles até tens sua razão. É que só mexer ali aos reis da futebol para estar fechado na vaca e noiteu. É que só mexer ali aos reis da futebol para estar fechado na vaca e noiteu para estar fechado na vaca e noiteu. É que só mexer ali aos reis da futebol para estar fechado na vaca e noiteu para estar fechado na vaca e noiteu para estar fechado. É que só mexer ali aos reis da futebol para estar fechado na vaca e noiteu para estar fechado na vaca e noiteu para estar fechado na vaca e noiteu. É que só mexer ali aos reis da futebol para estar fechado na vaca e noiteu para estar fechado na vaca. E é tarde. E é tarde. E é tarde. Todos os portugueses. Quando tu faz contas todas as vezes. Anuncia despedimentos e uma restituação. Mas tem ali uma coisa que estava a fazer falta. É que eles queriam comprar-se 29 bens de amalta. Só só escrevi voaca. Agora era no chão. Eles pouparam-me os veículos voacos, mas não servia nada. Não, porque a tapa nasceu para ser carvala. Independentemente da administração. É para onde teve uma amiga da presidente que foi contratada. Dali a dias mudou-se para o governo que já andava cansado. Estive lá há quatro meses e levou 500 milheiros de administração. Isto quer dizer que um administrador que saiba fazer bem os seus planos se trabalhar já faz 5 ou 6 anos, eles já levam o avião. O antigo cionista vê-lafeira! ommes você электrudo presa스 O antigo cionista diz que A Bim Ele foi a coincidência nela pois eles tinham foram, eu acho, meu ayuda Era uma casa muito engraçada Não tinha terra, não tinha nada Ninguém podia dormir nela não Porque a casa não tinha chão Ninguém podia dormir na vida, porque a casa não tinha parede. Vocês sabem o que é isso? Não precisava olhar nada. É uma obra de fora. Vocês já se lembram daquele secretário de Estado antes do seu filhos? Você vai buscar a casa de todos os飯os. O que é que nós temos aos filhos? Eu tenho muitos filhos. Eu tenho uma boa chance. Mais diferença é que eu me peguei com as coisas. Eu tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo que eu me peguei com as coisas. Mas eu tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo. Aquele enfermeiro apressado, que fechou lá uma fagela, marroca e não, o alveio para cima já era cozinheira, e reforce! Ela disse que só o Jorge é aquele charuto com o perdedor, e os olhos de boa o xadério imperlível. Ela disse que vem-te para as largas da puxão, que sempre esta sarta fica mexendo as paradas a cada vez. Ela também disse que as mulheres com lenhas lá são os seus, metem a lenha no forno, é de uma maneira diferente. Nunca tinha visto como é que isso faz! Só se lá fora no curto de mim! Pois logo na lenha no forno é de covear para trás! E aí havia uma criptoméria com o vento de mais alto! Isto tem que ter sido uma hora que não me desculpe! Ah, o guardido já devia dar mutato no uavo! Era um rei de levar os estelos das casas do uau! As batatas do uau no arvoado! E também já digo assim... A CIDADE NO BRASIL Estamos mesmo ao terminar, para fechar essa cofinha, as forças estão a faltar, montar-nos sem gasolina e agora vamos levar o reforço da vacina, vai ser mesmo ali no ar, super bom e pequenina. É bom estarmos vacinados para a nossa proteção, se não querem estarmos tipados, sigam a nossa instrução, que os reforços mais feitados, vem-te o pico no carnaval, têm-te sempre calculados, por causa do coração, se não ficas olhos fechados, evitais-te os órgãos do céu. Guerra e destruição, fome, terror e pobreza, ricos com mais ambição, Pobre sem ter pão na mesa, quem quer o mundo do lado, tenta praticar o bem, e será sempre lembrado, o bem praticado e não o que está. Parto, mas quero voltar, permita a Deus e me ajude, para o ano aqui de encontrar, cheio de vida e saúde, foi tão bom estar aqui, levo no peito e guardo, os momentos que vivi, espero por ti na fonte do bastardo. Obrigado. 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 Obrigado.